Só um minuto e... Bora, tá rodando. Pode ir. É, rapaziada. Meu carro... Deu ruim. Sério? Não. Pelo menos por enquanto não. Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Josão. Tudo bem? Algum problema? Não, eu tô só esperando ele responder pra ver se tá tudo bem. Tá tudo bem, mano? Pra você que não me conhece, eu sou dono de um Polo Hatch 2008. E quase que ele deu pau. Mano, você falou igual o vendedor de carro. Ué, por quê? Não é que tipo, você falou Polo, Hatch 2008, só faltou só se continuar... Completo de tudo. Argelando, vidro elétrico nas quatro portas. Simplesmente o mais completo da categoria. Venha já e aproveite o preço da tabela FIFI que estamos oferecendo. Não perca tempo. Venha já e adquire o seu carro. Tá ligado? Ficou parecendo isso. Ah tá, mas enfim. O meu carro é um Polo e essa semana ele deu um probleminha. Eu tava andando nele de boa até que começou a fazer um barulho meio estranho. Aí eu olhei pro painel de multimídia e eu vi que era o hino do Flamengo que tava tocando. Aí eu tirei e parou o barulho. Falando sério, eu realmente tava com um problema, só que foi outro. Eu tava de boa dirigindo normal igual qualquer outro dia. Opa, tudo bom? O quê? O quê que foi? Esse é o meu jeito de dirigir. Vai falar que tá errado agora. Não posso nem fazer as coisas do jeito que eu quero, tá vendo? Na real, o que aconteceu é que eu tava dirigindo ele e do nada acendeu uma luz no painel. E assim, caso você aí não entenda de carro, quando acende luz no painel, normalmente não é coisa boa não. Nunca que você vai tá dirigindo, vai acender uma luz ali e você vai olhar e vai ser tipo... O que é isso aqui? Você acabou de ganhar na Mega Sena. Oh, legal. Não, 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 não. Isso nunca vai rolar não. Normalmente quando acende alguma luz ali no painel, quer dizer que tem algum problema. É porta que tá aberta, é gasolina que tá acabando, é sempre coisa ruim. E assim, é pior ainda se você for eu, que sou burro. O quê? O que que você fez? Então, agora, agora até que nada, mas digamos que no dia que eu comprei o carro eu dei uma leve vacilada. Ah, meu Deus do céu, o que que tu arrumou? Então, o que acontece? Deixa eu contar isso pra vocês aqui. Eu comprei o meu carro de forma particular. E o que que é isso? Eu explico. Existem duas formas de você comprar um carro. Você pode ir numa loja que vende carros e comprar o seu carro. Toma aqui a chave do seu carro novo. Você fez uma excelente compra. Muito obrigado. Ou você pode comprar não de uma loja que venda carros, mas sim de uma pessoa que tá vendendo o próprio carro dela. Toma aqui a chave do carro. Agora ele é seu. Você vai gostar bastante dele. Muito obrigado. Entenderam como é que funciona? Eu comprei o meu carro nesse segundo jeito aí. Eu comprei de um cara que tá vendendo o carro dele. Era dele mesmo, tá ligado? E aí ele vendeu pra mim. Ah, tá. Acho que eu entendi. Mas e aí, o que que tem? Então, se liga na burrada que eu fiz. No dia que eu comprei meu carro, o antigo dono dele veio trazer ele aqui na minha cidade pra mim. O cara morava, tipo, a mais de uma hora de distância daqui, tá ligado? E aí acontece que como ele veio dirigindo de lá até aqui, gastou bastante gasolina. Óbvio, normal. Então, quando ele me entregou o carro, já tava na reserva. Tava quase acabando a gasolina. Tava no finalzinho, tá ligado? Aí eu te pergunto, eu percebi isso na hora que eu peguei? Não. Comprei o carro, agradeci o cara, entrei dentro dele, vim dirigindo aqui pra casa. E acabou a gasolina no meio do caminho. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Moleque, eu tava mó felizão dirigindo o carro aqui, ó. E do nada, ele... E parou. Nossa, que vergonha. Isso no centro da cidade, tá ligado? Todo mundo vendo. A minha sorte no dia, eu já até comentei isso aqui no canal. A minha sorte foi que apareceram uns caras que eram muito gente boa. Eu nem conhecia eles, tá ligado? E eles me ajudaram a tirar o carro da rua e estacionar eles empurrando o carro. Porque assim, digamos que eu tava travando o trânsito com o meu carro garrado no meio da pista. No centro da cidade. Moleque, que vergonha. Mas graças a Deus apareceram esses caras lá e me ajudaram a empurrar ele e eu consegui encostar o carro pro canto. O pior de tudo é que no dia, deu pau no carro, tava eu e meu irmão e o pessoal lá que me ajudou a empurrar. E tava nós tudo tentando entender o porquê que o carro parou. Ficou aquela cena, nós tudo em volta do carro discutindo. Mano, eu acabei de comprar esse carro, como é que ele já deu problema? Nossa, é muito estranho porque tava funcionando normal, cara. O que será que aconteceu? É, realmente é difícil de entender, rapaz. Será que aquele cara me enganou e vendeu esse carro já estragado pra mim? Nossa, mas se for isso eu vou correr atrás dele que cê vai ver. Ô, menino, eu tô olhando ali e cê viu que o carro tá sem gasolina, né? Não, é, tô ligado, mas cê vai ver, eu vou correr atrás dele. Não, pera. Tá faltando o que que cê falou? E foi nesse momento que eu percebi que não tinha problema nenhum. Tirando a falta de gasolina. Só isso aí, pequena coisa, só não tinha gasolina. Tirando isso tá suave. Mano, na moral, cê é muito burro, velho. Tá, mas tipo assim, e agora? E o dessa vez, o que que aconteceu? Ah, verdade, eu tinha até esquecido o assunto já. É... Eu tava dirigindo de boa aqui na cidade essa semana e do nada acendeu uma luz no painel e eu fui ver e a luz tava dizendo que o motor tava aquecendo demais. Ferrou! Pra quem não entende de carro, o motor aquecendo mais do que deve é um problema sério. Eu já te aviso isso. E o pior é que nem é a primeira vez que esse carro meu deu isso, tá ligado? Quando eu comprei ele, ele tava com um probleminha no reservatório e aí ficava aquecendo demais toda hora. O reservatório, pra quem não sabe, é tipo uma caixa d'água do carro. Ele guarda a água que é usada pra resfriar o motor. Só que assim, o meu reservatório tava furado. Você botava a água em cima dele e vazava embaixo. Aí fica difícil, né? Mas aí eu consertei isso, coloquei um reservatório novinho e ficou de boa. Mas se tava de boa, por que que apareceu que tava esquentando de novo? Então, aí que tá. Eu não sei. Quando apareceu no painel que tava aquecendo demais, eu estacionei no primeiro lugar que eu vi. Assim, eu tava querendo evitar problema, tá ligado? Eu estacionei, desci do carro, abri o capô e fui lá olhar. Como se eu entendesse demais. Tá, deixa eu ver isso aqui. É... Como é que abre? Tá, ok. O que que eu faço agora? Você percebe que eu sou quase um mecânico profissional, né? Assim, pra falar a verdade, eu entendo tanto, mas tanto, que no dia, por dentro, eu tava tipo... Por favor, não explode na minha cara, não explode na minha cara, não explode na minha cara. Eu sei lá por que, meu, tá com medo do bagulho explodir. Mas e aí, explodiu mesmo? Ah, claro, pô. Explodiu sim, explodiu. E aí, explodiu em mim e eu tô vivo aqui. Explodiu sim. É, nessa aí eu fui um pouco burro. É, um pouco só. Mas enfim. Acabou que eu olhei tudo lá e parecia que tava tudo normal. Dessa vez, o reservatório realmente não tava vazando. Ao que eu olhei, tava tudo de boa. Eu não entendi até agora por que que deu aquilo. Aí, o que que eu fiz? Eu esperei um pouco, eu entrei dentro do carro e consegui chegar aqui em casa. No outro dia, eu liguei pro meu mecânico, ele veio aqui pegar o carro pra olhar e rolou um bagulho que eu achei maravilhoso. Eu expliquei pra ele tudo que tinha acontecido. Ele veio pegar o carro, levou lá pra oficina dele e não achou nada de errado. Tava tudo funcionando perfeito na mão dele, viado. Tipo assim, foi só ele chegar que o meu carro ficou tipo... Ah, não, 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 pera. Ele chegou, agora eu vou funcionar. Não, agora tá de boa. Não dá pra entender, tá ligado? É impressionante que quando você quer que o bagulho dá problema perto da pessoa que sabe consertar pra ela poder saber qual que é o problema, o problema não aparece. Isso aí é tipo eu quando marco médico. Normalmente, a gente que depende do SUS demora tanto pra conseguir uma consulta que quando a consulta sai, você já tá de boa de novo. Já passou doença, já tá ótimo, pronto pra outra. Foi tipo isso, eu com o meu carro. O cara chegou aqui, o carro. Não, beleza. Tô funcionando agora, hein. Acabou que o cara deu uma olhada lá, não achou nada, trocou o fluido, fez umas limpezas aqui e ali e ficou por isso mesmo. Já tem dias que isso aconteceu e até agora nunca mais deu mais nada. Vai entender, né? Do jeito que eu sou azarado, eu não duvido nada de na hora que eu tô falando isso, bem na hora que eu tô lá gravando, dirigindo aqui, o carro dá pau de novo, tá ligado? Assim, ó, o que parece agora ele tá no vinho. Ou não. Mas, enfim. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você me contrataria como seu mecânico. Ah, pelo amor de Deus. Eu levo jeito pro negócio, eu tenho talento. Quem falar que não me contrataria tá perdendo o melhor profissional da região. Falo mesmo. Mano, não esquece de clicar no like. O seu apoio é sempre muito bem-vindo e é muito importante pro crescimento aqui do canal. Se você me conheceu por esse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui, demorou? Bom, pessoal, isso é tudo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu, falou e fui! Ah, e me segue no Instagram também. Eu posto muita foto lá, muita story. Você tem que ver uma coisa impressionante. Me segue lá. ArrobaJosãoReal. Será que agora que vai explodir? E aí? E aí?